E aqui eu quero comentar um pouco sobre esses requerimentos que o Poder Executivo não responde a essa Casa de Leis, né? Não sou um único aqui, então nem dá pra falar aqui que não tá respondendo só pra mim ou pro vereador do Estado, né? Porque os vereadores também não estão respondendo, mas não tem problema não que a gente faz essa cobrança aqui agora. Bom, eu vou fazer aqui, vou formalizar um ofício, não vai ser pra prefeito não. Porque o requerimento ela tá recebendo lá. Ela sabe disso. Ao prefeito, para os secretários delas, porque ela não é sozinha ali, com certeza, né? Não dá pra também jogar ali. Portanto, vou fazer um ofício para a Câmara aqui, internamente. E aí a Câmara vai me responder esse ofício através de um documento. E através desse documento eu vou passar, vou fazer uma audiência aqui, vou falar aqui com o Ministério Público daqui de Aceara, pessoal. É só ir no Ministério Público, eu vou no Ministério Público, vamos falar sobre isso. De fato, acabou. Lá pronto, o requerimento tá tudo lá. Sabe que tem que responder, sabe das responsabilidades. Não quer e acabou. Tá, então eu vou falar um fato que aconteceu sobre resposta de requerimento. Inclusive, fiz e faço muitas visitas ali na rodoviária de Aceara, né? Inclusive, tava lá esses dias agora. E é uma cubância que eu já faço há muito tempo, tá? Muito tempo. Requerimento que foi respondido da rodoviária, onde eu questionei, 2021, 2022, onde eu questionei quantos valores, aquele ano, que eram arrecadados na rodoviária. E deu um valor lá, não sei se foi isso, a 108 mil, um valor lá. E eu questionei o requerimento onde estavam sendo aplicados esses valores. E me responderam o que estava sendo aplicado na rodoviária. Aí eu cheguei lá e quis saber onde estava sendo aplicado, o que estava sendo feito. Pasmem, na época quem me respondeu foi o... Ele era da outra pasta, foi o Brighton. Fui lá no DAI pra questionar. Falei, não me mostra aí onde está sendo aplicado. Não, não vou te responder. Fui assim que ele respondeu pra mim. Não, não vou te responder. Aí eu fui aonde? No secretário de Finanças. Secretário, aconteceu assim, assim, assim. Não é assim que deve tratar um vereador, né? Que é representando o povo. Eu quero saber onde que vai ser, onde que foi aplicado esses valores. Quase 100 mil reais. Sabe o que me respondeu, vereador Chaves? Vou te responder. Até hoje. Então se esquece, vereador. É Ministério Público. E aí, aqueles empresários, aquelas pessoas, mostrou aqui pra mim, aqui, vereador. Mostrou pra mim. Isso aqui é as taxas. E aí, onde está sendo aplicado? Gente, esse dinheiro está indo pra onde? Vereador? Pra onde que está indo esse dinheiro lá da rodoviária? Isso vai ser questionado, sim, tá? Eles vão ter que responder pra onde que está indo esse dinheiro. Porque lá na rodoviária não está, não, tá? A rodoviária está caindo aos pedaços. E a rodoviária está caindo aos pedaços, aos prantos. Pra lá não está indo. Que vergonhoso. A posição que já se ela ficou pela vacância de informações que nunca chega. Não só pra nós, como vereadores, tá? Tá, vereador Chaves. Pra você ver o que acontece. Dois minutos. Obrigado, presidente. Então, assim, eu estou dando o exemplo, vereador Chaves, de uma situação, tá? Porque tem outro requerimento que eu questionei sobre funcionários que tem, que recebe um valor, ó, veja bem. Recebe um valor fixo. E se você for funcionar na rodoviária, tá? Recebe um valor, um salário. E ainda no eventual, mais 500 reais. E ainda, veja bem, escuta o que eu estou falando. E ainda, recebe um valorzinho de cobrança se você usar o banheiro da rodoviária. Tá bom pra você ou você quer mais? Estou sabendo que o Pix é pessoal. E eu vou bater nessa tecla. Esse requerimento não foi respondido. Eu quero essa resposta. Não quero saber. E não vai ser por eles, não, tá? Vai ser pelo MP. Por que essas pessoas estão recebendo esse dinheiro no seu Pix pessoal? Recebe um salário, recebe um valor alto no eventual. Está lá na folha de pagamento, no site da transparência. E ainda está, ó, veja bem o que eu estou falando pra vocês. Veja bem o que eu estou falando pra vocês. Recebe pra fazer a limpeza lá, um salário fixo. Recebe um eventual que não sabemos. E um projeto de lei da minha autoria foi aprovado. É outra situação também que a gente tem que saber o que é esse eventual. E ainda cobra um valorzinho pra você usar o banheiro. Então, eu estou dando um exemplo, vereador, de alguns requerimentos. Tem vários outros requerimentos que precisam ser respondidos. Inclusive, outro vereador, sobre os alvarás, os alvarás dos prédios públicos. E também, infelizmente, não foi respondido. Os alvarás, os alvarás do prédio. Imagina, vocês acham que a rodoviária municipal de Asseara tem alvará de funcionamento? Pra estar funcionando legalmente? Vocês acham que o passo municipal, que a prefeitura municipal, tem alvará de funcionamento? Pra estar funcionando legalmente, será que está tudo certo lá? Agora eu vou falar um negócio pra vocês. Deixar uma instituição privada, um comércio, deixar de pagar alvará pra ver o que acontece, meu amigo. Pra ver o que acontece. Então, o município tem que dar exemplo, sim. Tem que começar a olhar pra essas estruturas, sim. Porque um dia que se acontece uma tragédia, o município também vai ser responsabilizado. Então, meu amigo Charles, os requerimentos começam por aí. Pode ser até crime aí no futuro, tomara que não. Vamos aguardar. Boa noite. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.